Hora de Sandra Tese aqui no Feminíssima, aquela hora da gente escolher aquele pijama gostoso pra usar no inverno, não é, Sandra? É, e o dia das mães é todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Dia das mães. Pois é, então até quem não deu também já tem que aproveitar, né, Sandra? E eu tenho, gente, aqui, opções pra mostrar pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vou começar pelo que eu amei. Aham. Olha aqui. É a calça espalhada. Ah, eu adorei esse pijaminha, Sandra. E esse daqui é de flanela, calça. E a musa de malha. E a musa de malha. Amei ele. Um outro que eu amo de paixão é esse aqui. Eu tenho esse pijama, gente, e eu amo ele. E esse também é de flanela. E como ele é gostoso, né, Sandra? E esse que não saiu com ele ainda. Pois é. Porque tu pode desabriguar a musa e botar uma camiseta. Botar uma t-shirt, né? E fica bem bonito. Não, muito bom. E a última moda, né? É verdade. O xadrez. Aquele de liganete que a gente ama de paixão, que é uma segunda pele. E tem pessoas ainda que gostam, né, do liganete. E o liganete, ele é bom porque ele pega a temperatura do corpo depois que tu preste. Então ele não fica frio. Não, e é macio, gostoso. E é macio, desliza na cama, né? Para aquelas que gostam de uma camisola. Essa aqui é bárbara também. E é de moletom, não é cardápio. É um moletinho, né? É um moletinho. Então ela é boa para essa ilustração. E atrás ela é toda listadinha. Olha que bonitinha. Ilustrado. Estou com força total de novo, né? E daí, aqui para finalizar, nós temos uma floral. Que também é... Esse detalhe em renda. Também é um moletinho. Super delicado. Não, e o moletinho, como ele é gostoso, não é? Porque ele esquenta na medida certa, não é, Sandra? Aqui, ó, gente, pijama masculino. Eu amei essa proposta aqui. Nesse azul, ó. Com xadrez por dentro. E ele, como ele tem um bolsinho, tem um detalhe. O mesmo detalhe de xadrez no bolso. E daí, ó, o hobby. O hobby de... Soft. Ai, que delícia, né? Pijama de moletom. É, esse aqui está bárbaro. E para avisar vocês, que para quem gosta daquela camiseta básica, de ribana, eu amo de paixão. Porque ela é 100% algodão. Não, e ela é perfeita para tu usar até para o baixo de um casaco, de um blazer, ou até para quem gosta de usar mesmo a camiseta. Sim, e pode também, como eu comprei a cirula, pode fazer de pijama. Ah, ó. Porque ela é muito gostosa. Muito, muito gostosa. Não, e assim o toque é muito macio, né, Sandra? O algodão é uma delícia, né? É, gente. 100% algodão é uma delícia. Nós queremos convidar vocês para ir na Sandra Tese. A Sandra Tese, que tem uma tradição de mais de 50 anos no Moinhos de Vento, e que conhece todas essas marcas de qualidade, e faz uma seleção incrível para a loja. A loja fica na Galeria Moinhos de Vento, que é a galeria, uma das galerias mais antigas de Porto Alegre. Mais tradicionais, vamos dizer, não é? E fica do lado da lotérica, em frente à banca de revista, não tem como errar. E a loja tem tudo aquilo que a gente precisa para dormir, confortável, ficar em casa confortável também, não é? Os chinelinhos, as minhas, aquelas, né? Tudo isso tem. E de super qualidade, né? E de qualidade. Nós queremos todo mundo lá. Então, vamos lá.